Olá pessoal, meu nome é Gerson Guedes e o nosso assunto de hoje é entomologia agrícola. Dentro da entomologia agrícola, nós vamos falar de anatomia interna e fisiologia dos insetos. Esse é um tema extenso e nós vamos dividir em duas aulas. A primeira parte dela, nós vamos falar do tegumento dos insetos, do aparelho digestivo e do sistema de excreção. Além disso, vamos falar do aparelho circulatório, aparelho respiratório e dos diferentes aparelhos reprodutivos dos insetos. O slide à direita mostra um besouro, um curculionídeo, que tem esquematicamente representadas as suas diferentes partes. Por fora, nós vemos em marrom o tegumento, que reveste todo o inseto. E na cavidade do hemocélio, ou seja, onde estão abrigados todos os sistemas e aparelhos, em vermelho, na parte superior, aparece o sistema circulatório, que bomba a hemolinfa por todo o inseto. Logo abaixo, nós vimos o aparelho digestivo do inseto, que vai desde a boca até o ânus do inseto, percorre todo o seu corpo. A partir da cabeça, em azul, se percebe o sistema nervoso também, que é uma rede neural ao longo de todo o corpo do inseto. Na parte inferior, em lilás, aparece o sistema respiratório, que é uma árvore que também conduz os gases por todo o inseto. E em amarelo, numa fêmea, aparece o sistema reprodutor. Então esse, resumidamente, é o que nós vamos ver nessas duas aulas de fisiologia e anatomia interna dos insetos. Os insetos são revestidos de tegumento. E o tegumento está representado nesse slide, onde aparece um besouro mesmo, que nós mostramos anteriormente, e o tegumento revestindo todo o corpo do inseto. Ele é composto de quitina, que é um polissacarídeo nitrogenado, a base de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, e que compõe quitinas e proteínas, ligados por quinonas. Essas quinonas, então, e essa quitina, formaram camadas, e essas camadas que dão maior ou menor dureza ao tegumento. Por exemplo, se a gente pegar a asa de um besouro, ele tem o tegumento completamente duro, mas o abdômen de uma lagarta é menos duro. Então essas camadas dão mais, maior ou menor dureza ao tegumento. Quando nós destacamos uma pequena estrutura, ou seja, um cubo desse tegumento, ele pode ser representado esquematicamente por essa figura que vocês estão vendo aqui na frente. Ou seja, ele tem camadas, a parte mais externa é exocutícula, abaixo dela tem uma outra camada que é a endocutícula, e essa endocutícula pode ser ainda dividida em diferentes camadas. Todas essas partes são mortas, ou seja, é um tegumento rígido, duro, que a cada muda, como nós já falamos na aula anterior, vai ser trocado. E abaixo dessa camada tem uma parte viva, que é a epiderme. Então a única parte viva do tegumento dos insetos é a epiderme, que está representada em branco nessa figura. E tem outras estruturas ali dentro da epiderme, que por exemplo, o enócito, a célula tricógena, que é um pelo, e a glândula dérmica, que produz compostos que são levados para o exterior do inseto por esse duto dérmico que aparece mais à direita da figura. Então, extraída uma pequena amostra desse tegumento, ela está representada nessa figura em azul, preto e branco, somente a parte branca é a parte viva e que compõe todas as outras. A cada muda, o inseto troca toda essa estrutura. Nesse outro slide, nós estamos vendo de novo a estrutura do tegumento, aqui representada a membrana basal em amarelo, né, e a epiderme em vermelho ali embaixo. Cada uma dessas estruturas estão repetidas agora com cores diferentes, mas o mesmo segmento extraído lá daquela figura anterior. Também nessa estrutura, nós percebemos as glândulas dérmicas, que nós já falamos, e os enócitos, cada um com as suas características e responsabilidades para a troca de pele ou muda que nós falamos. E aqui a subdivisão nesse slide mostra a estrutura de novo do tegumento com a endocutícula e a exocutícula. Essas camadas são quase todas trocadas a cada episódio de muda ou equidise do inseto, permanecendo, obviamente, a epiderme, que é aquela parte viva que produz todos os compostos que vão permitir a troca de pele do inseto. Externamente, então, daquela parte que o inseto troca a cada muda, então, temos a epicutícula representada em vermelho nessas duas imagens aqui, nessa aqui e nessa seguinte. Essa estrutura mostra diferentes pequenas estruturas que aparecem no tegumento dos insetos, que são os esporões, espinhos, setas. Os insetos têm um desenvolvimento curioso, ou seja, eles fazem o seu crescimento à base das mudas. Essas mudas sucessivas compõem a metamorfose. Esse slide nos mostra, então, o que é uma muda, a sequência de episódios que caracterizam esse fenômeno, ou seja, a troca de pele dos insetos. Aquela primeira figura lá no canto não está numerada, então, é antes disso, quando a pele do inseto está desenvolvida, mas ainda não iniciando a troca de pele. O primeiro episódio, então, se chama apólise, não é visível para nós, e começa, então, a separação entre a epiderme e a pele do inseto. Então, nessa condição normal, o inseto está iniciando a sua troca de pele, depois começa a produção da cutícula nova, abaixo, com a dissolução pelo fluido da equidise da cutícula velha. Depois disso, começa a deposição da nova cutícula, embaixo, e aí, sucessivamente, até que se abre a cutícula velha e surge a pele nova do inseto, acima da epiderme. Logo em seguida, se dá a expansão desse tegumento, endurecimento e escurecimento da pele do inseto, e a troca definitiva, então, caracterizando esses sete episódios que são resumidos por essa figura. Cada uma dessas mudas dos insetos, elas são governadas pelo balanço hormonal, ou seja, ao longo da vida do inseto, desde a sua eclosão da larva, da sua eclosão da ninfa, ocorre a oscilação desses hormônios, e esses hormônios todos governam toda a troca de pele dos insetos. Essa figura nos mostra o balanço dos hormônios ao longo da vida dos insetos, ou seja, no seu quarto, quinto, instar, depois na fase de pupa e na fase adulta. Essa coluna mostra os hormônios, a primeira coluna mostra os hormônios, hormônio protoraxotrópico, equidesteroides, hormônio juvenil, hormônio da eclosão e bursicônio, os cinco hormônios mais importantes da troca de pele dos insetos. E a outra coluna mostra os locais de secreção, ou seja, as células neurosecretoras do cérebro, a glana protoraxica, o corpo alata, as células neurosecretoras do cérebro de novo, e assim sucessivamente. Esses hormônios, então, eles oscilam ao longo da vida dos insetos. Quem determina o início da troca de pele é o HPTT. Ele é produzido no quarto instar, logo em seguida ele determina a produção dos equidesteroides e inicia a troca de pele. No quinto instar se repete essa sequência, depois na fase de pupa o HPTT é produzido e novamente determina a produção dos equidesteroides, que não são mais produzidos na fase adulta. O hormônio juvenil é produzido nos instares, na troca de pele do quarto e quinto instar, e depois desaparece na fase de pupa. Logo depois da troca de pele, ocorre, então, a produção de bursicone, e antes da troca de pele, a produção do hormônio da eclosão. Isso se repete a cada uma das trocas de pele até a fase adulta dos insetos, caracterizando, então, o balanço hormonal na vida ou nas mudas dos insetos. Para o engenheiro agrônomo, então, o entendimento da fisiologia dos insetos é importante, tanto os aspectos aplicados como práticos disso. Então, quando a gente estuda fisiologia pela fisiologia, é uma coisa, mas também, quando nós conseguimos aplicar muda e metamorfose, conseguimos aplicar o balanço hormonal no manejo de pragas, isso é muito melhor para o engenheiro agrônomo. Ou seja, a muda e metamorfose é governada por hormônios. Esses hormônios são produzidos pelo inseto, mas eles também podem ser produzidos sinteticamente e serem aplicados como inseticidas. Aqui tem dois exemplos práticos disso, de uso desses produtos como reguladores do crescimento do inseto ou como inseticidas. Essa figura mostra o exemplo ou a ação de um produto sintético que interfere na troca da pele dos insetos, impedindo a cinte da nova quitina. Ou seja, a figura da esquerda mostra uma exocutícula, endocutícula e epiderme, dentro da cavidade abdominal do inseto, mostrando a condição normal disso. E depois, uma condição sob efeito de um inseticida. Ou seja, a exocutícula velha e, abaixo disso, não houve a formação da nova cutícula. Ou seja, a aplicação desse produto sintético, ou seja, de um inseticida, levou o inseto à morte. Então, esse é um exemplo aplicado do entendimento da fisiologia dos insetos. Essa outra figura mostra o efeito, em dois gráficos, de um grupo de produtos que simulam a ação dos hormônios da troca, ou seja, dos equidesteroides. Na parte da esquerda mostra a condição normal durante a troca de pele e o balanço do hormônio da troca, ou do equidisonio, ou equidisona. Então, esse hormônio sobe, começa a fazer a troca e depois tende a desaparecer até a próxima troca. Quando se aplica um produto que simula essa ação, a curva permanece elevada e o inseto tende a continuar fazendo a troca de pele entre duas trocas de pele. Ou seja, são produtos sintéticos que simulam a ação de um hormônio natural do inseto e que determinam a sua morte pela estimulação da troca de pele artificial entre duas trocas. São produtos comerciais conhecidos como tebufenoside e metoxifenoside. Uma outra estrutura muito importante no corpo dos insetos é o aparelho digestivo. O aparelho digestivo dos insetos também nós fazemos muitas generalizações, ou seja, nós assumimos que ele é um único tipo. Mas são muitos tipos diferentes, embora eles guardem estruturas similares entre os diferentes tipos. Ou seja, os insetos apresentam um aparelho digestivo que está dividido em três partes, o estomodel, mesentro e proctodel. Nós vamos ver essas estruturas em detalhes mais adiante. Essa aqui é uma estrutura, uma figura clássica do Gulen e Craston, mas ela é melhor representada em outras aqui. Aqui tem um tubo digestivo ao longo do corpo dos insetos e também caracterizado por essa estrutura responsável pela excreção que é tratada junto. Então, essas três partes são divididas para facilitar o nosso entendimento. A primeira delas é responsável, o estomodel, pela digestão mecânica dos alimentos, sejam eles quais forem, por exemplo, um inseto que tem essa estrutura mais importante, aqueles que se alimentam de sólidos, né? Nos que se alimentam de líquidos, essa parte não é importante, não há digestão mecânica. A parte intermediária, que é responsável pela digestão química e pela absorção, e a parte final, que é o proctodeu, que é responsável pela absorção e pela excreção no aparelho digestivo. Outra, quando a gente pensa nos diferentes tipos de aparelhos digestivos dos insetos, essa figura ilustra muito claramente, e isso mostra o aparelho típico que nós mostramos no slide anterior, e depois essas estruturas, o proctodeu, mesentero e estomodel, representados nos diferentes tipos, como num ortóptera, num imenóptera, num hemíptera, que se alimenta dele fluídos, portanto, tem essa parte mediana mais desenvolvida, e assim sucessivamente em lepidóptera, em diptera, em hemíptera, em colióptera e em outras ordens. Então, para os diferentes tipos de fitófagos, de insetos que se alimentam de fluídos, de sólidos, o aparelho digestivo se altera, se adaptando. Então, a gente faz generalizações do aparelho digestivo dos insetos, embora eles apresentem muitas variações, especialmente os fitófagos. Isso talvez não seja muito importante ou muito relevante para o agrônomo. No entanto, essa estrutura hoje é responsável por um dos grupos mais importantes de inseticidas aplicados na agricultura, ou seja, aqueles que são absorvidos pelo aparelho digestivo. Então, nós vamos falar disso nas aplicações práticas do aparelho digestivo um pouco mais tarde. Aqui, novamente, nós vimos as estruturas físicas, iniciando lá na boca, no estomodel, na boca do inseto. O alimento que ali entra, ele é emulsionado pela saliva, produzido pelas glândulas salivares, depois anda em direção à parte mediana. Essa parte mediana tem um papo ou uma região que esse alimento se agrupa e ele é moído, na moela, como está dizendo o nome. E a última parte do estomodel é a válvula cardíaca que regula, que impede que o alimento volte depois que passe para a parte mediana do aparelho digestivo. A parte mediana, chamada de mesêntero, então, é responsável pela digestão química e pela absorção dos alimentos. E na parte final do aparelho digestivo, tem a parte chamada de proctodel, que também é responsável pela excreção dos compostos não necessários para a alimentação do inseto. Portanto, o aparelho digestivo dos insetos tem importância fisiológica para entender o seu funcionamento, mas também tem importância agronômica. Ou seja, no aparelho digestivo dos insetos funcionam muitos inseticidas, ou alguns inseticidas hoje usados em grande quantidade na agricultura. Um dos aspectos aplicados, então, é a ação de inseticidas, como, por exemplo, as bactérias. Aqui é um exemplo do bacilos turingenses que, entrando no aparelho digestivo do malagarta, ele passa a ser dissolvido e, dissolvido, esses cristais aderem à parede do aparelho digestivo, formando uma lacuna e criando uma passagem para o hemocele do inseto. Esse é um exemplo prático de ação do inseticida no aparelho digestivo. Essas toxinas, passando para o hemocele, acabam causando uma infecção e essa infecção se torna generalizada, levando o inseto à morte por septicemia. Ou seja, essa sequência de eventos começa na parte mediana do aparelho digestivo de lagartas. Portanto, é uma aplicação prática do entendimento da fisiologia pura. A fisiologia do inseto tem importância por si só, mas o entendimento do funcionamento dos inseticidas, como é o caso das bactérias bacilo-turingenses, é uma aplicação agronômica muito importante e relevante para o agromo. Outra aplicação importante, por exemplo, são as plantas transgênicas, que estão esquematicamente mostradas nessa figura. Ou seja, uma pequena sequência do DNA da bactéria é extraída, introduzida em plantas e essas plantas manifestam a produção dessa toxina, levando também lagartas à morte. Então, são dois exemplos, um da natureza e outro modificado, de ação de inseticidas ou de uma bactéria ou de uma planta transgênica no aparelho digestivo dos insetos. O aparelho circulatório, então, do ponto de vista fisiológico, ele tem importância porque ele conduz muitos dos hormônios, por exemplo, e também é o responsável por fazer com que a hemolinfa circule pelo corpo do inseto. Essa figura, logo a seguir, nos mostra as estruturas que representam esquematicamente o aparelho circulatório. Então, essa corda dorsal, que aparecia em vermelho no slide anterior, aqui está em preto e branco, percorre todo o corpo do inseto e em cada um dos apêndices tem uma bomba que faz a hemolinfa circular. Então, esse é um esquema que representa o aparelho circulatório e essas bombas, então, que fazem os fluidos, a hemolinfa circular pelos apêndices dos insetos, como, por exemplo, as asas, as antenas e as pernas dos insetos. Então, esse é um sistema aberto que recolhe a hemolinfa ao longo do corpo, que prende perto da cabeça, no coração, e pulsa fazendo a hemolinfa circular. Então, o fluido que carrega esses compostos no corpo do inseto é chamado de hemolinfa ou sangue, né? E esses órgãos pulsantes estão distribuídos ao longo do corpo do inseto, como mostra essa figura. O coração, então, é a estrutura mais importante para fazer, para pulsar esse composto, então, que conduz os fluidos do corpo do inseto. É importante dizer que o oxigênio e os gases que saem das trocas, nos diferentes tecidos e ao longo do corpo do inseto, não é conduzido pelo sangue, como em mamíferos. Nos insetos, essa árvore responsável pela condução dos gases é outra estrutura que nós vamos ver mais adiante nessa aula de hoje. Essa estrutura é dividida, então, pode ser representada dessa forma por esses seios. Portanto, tem uma película que reveste a cavidade abdominal do inseto e que subdivide esses seios, ou seja, o seio dorsal, o seio ventral e, no meio, o seio visceral, onde estão distribuídos a maioria dos órgãos do corpo dos insetos. Então, de novo, mostrando a mesma estrutura, agora longitudinalmente, e aqui numa ilustração que dá a ideia da condução da hemolinfa. Então, essa corda recolhe a hemolinfa ao longo do corpo, leva para a região da cabeça, do coração, onde tem esse órgão pulsátil que bomba e faz ele circular ao longo do corpo e, obviamente, para os apêndices do corpo do inseto. Outra estrutura importante dos insetos é o aparelho respiratório. Ou seja, o aparelho respiratório dos insetos é responsável pela condução dos gases. Diferentemente de mamíferos, por exemplo, os gases não são conduzidos pelo sangue, nos insetos pela hemolinfa. Aqui, eles são conduzidos por uma árvore que percorre o corpo do inseto. Essa árvore de canais se comunica com o exterior pelos espiráculos e esses espiráculos estão distribuídos, representados nessa figura, por aquela parede do corpo do inseto e depois aquela árvore de canais que leva os diferentes tecidos do corpo do inseto fazendo as trocas gasosas. Essas trocas gasosas ocorrem por uma estrutura muito curiosa que existe nos insetos que vocês vão ver no texto que nós temos distribuído para vocês. E nos diferentes insetos, esses espiráculos estão distribuídos geralmente no abdômen, mas podem estar distribuídos, por exemplo, até na cabeça. Em caso de mosquitos, estão no último segmento abdominal. Aqui, essa árvore, então, de ventilação, se comunica desde a parte externa, como nós vimos, no corpo dessa lagarta, uma Eclis, que tem essa estrutura muito desenvolvida e permite as trocas gasosas com o exterior. E essas trocas gasosas se dão por diferença de concentração ao longo dessa árvore, como são chamadas essas redes de traqueias, traqueíolas, que vão até as diferentes partes do corpo do inseto. Aqui tem alguns exemplos à direita que mostram a forma com que os insetos se... que fazem essas trocas gasosas. Aqui tem uma larva deodonata mostrando dentro da água, completamente mergulhada na água. Esse é um caso curioso, nós vamos ver logo em seguida. Mas a maioria dos insetos retira o oxigênio do ar, como esse mosquito, por exemplo, que deixa exclusivamente o seu último segmento abdominal para fora da água e todo o corpo está mergulhado dentro da água. Besouros, que são pragas do arroz, por exemplo, carregam o oxigênio sob os seus hélitros e esses hélitros, então, formam uma bolha e eles retiram o oxigênio dessa bolha de água. Como Crisomelídeos, que estão nessa outra figura, que perto da região anal fazem uma bolha, e essa bolha permite que lhe faça as trocas gasosas. Então, a maioria dos insetos retira o oxigênio do ar, raramente da água. Há insetos que respiram dentro da água, ou seja, tem respiração branquial, como os peixes, é o exemplo dessa larva que está na parte superior do slide, uma larva deodonata, então, que é capaz de quebrar a molécula de água e retirar o oxigênio da água. A respiração dos insetos tem importância para entender a fisiologia. E também há insetos que podem ser contaminados pela sua respiração. Recentemente, nós tivemos um experimento com o percevejo da soja e mostrou que até 10% dos insetos morrem por contaminação via o ar, ou seja, inseticidas que são liberados no ar causam a morte de insetos. Então, o sistema respiratório dos insetos tem importância para entender a fisiologia, o funcionamento da respiração, mas também uma parte dos inseticidas pode ser conduzido pelo ar e causar a mortalidade de insetos. Para encerrar nossa primeira aula de fisiologia dos insetos, nós vamos falar de aparelho reprodutor ou reprodutivo dos insetos. Ou seja, existem aparelhos reprodutivos de machos e fêmeas pelos diferentes tipos e grupos de insetos. Isso tem importância para a fisiologia dos insetos, para entender reprodução e desenvolvimento dos insetos, que nós falamos na aula anterior. Bom, o aparelho reprodutivo da fêmea é muito similar ao que nós já vimos com relação a outros aparelhos reprodutivos de outros animais, como mamíferos, por exemplo. Então, existe uma região que agrupa os óvulos, chamada ovário, e esses óvulos são liberados por um duto que caminha em direção à parte externa do corpo, em direção à vagina das fêmeas. Ao longo desse canal, esse óvulo vai ser fertilizado. Essa é uma parte curiosa no corpo dos insetos, porque, de modo geral, os insetos copulam uma ou duas vezes durante a vida. Então, existe uma região que armazena os espermatozoides, chamado, obviamente, de espermateca. É uma região de armazenamento dos espermatozoides. Então, essa estrutura é muito similar à de outros animais. Aqui tem um detalhe dos ovários, das fêmeas, enfim. E aqui um detalhe das espermatecas, então, das estruturas que armazenam os espermatozoides, e que, nesse caso, tem alguma aplicação prática na taxonomia. Ou seja, se utiliza essas estruturas, que são quitinizadas, que são duras, para identificar diferentes espécies. No caso do aparelho reprodutivo do macho, há muita semelhança também com o aparelho reprodutivo de outros animais que nós já estudamos. Então, tem uma região que produz os espermatozoides, que são estruturas muito pequenas, vasos que conduzem esses espermatozoides, e depois há uma vesícula que produz um fluido que carrega esses espermatozoides para fora do corpo do inseto para o órgão copulatório, que é um pênis, um edeago. Então, as estruturas muito comuns e semelhantes ao que nós já estudamos em outros animais. Logo depois da cópula, então, se forma o ovo que nós já vimos já vimos em outra parte, em reprodução dos insetos. Hoje nós vimos a primeira parte de Anatomia Interna e Fisiologia dos Insetos. Todo esse conteúdo está no Entomologia Agrícola, no seu capítulo 5. Na próxima aula, nós nos encontramos para ver a parte final de Anatomia Interna e Fisiologia dos Insetos.